A Polícia Federal confirmou a prisão de outro suspeito do assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira na Amazônia em 2022. O homem, que não teve identidade revelada, foi acusado de ser informante e aliado do suposto menor do crime. Segundo a imprensa, trata-se do pescador ilegal Jânio Freitas de Souza, suspeito de ser o braço direito de Rubem Dário da Silva Vilar, conhecido como Colômbia, identificado nas investigações policiais como ator intelectual do assassinato. Colômbia está preso desde dezembro de 2022, suspeito de ter liderado uma organização de pesca ilegal, entre outros crimes. Outros três pescadores são julgados pelos assassinatos. Dom Phillips, de 57 anos, e Bruno Pereira, de 41, desapareceram em 5 de junho de 2022, no Vale do Javari, reserva indígena localizada no norte do país, perto das fronteiras com Colômbia e Peru. Os investigadores alegam que a dupla pode ter sido morta em resposta ao trabalho de Bruno contra crimes ambientais naquela região.